Sexo frágil, não foge a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não provoque, é cor de rosa choque Oh, não provoque, é cor de rosa choque Não provoque, é cor de rosa choque Oh, não provoque, é cor de rosa choque Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra Um sexto sentido maior que a razão Gata borralheira, você é princesa Dondoc é uma espécie de extinção Por isso não provoque, é cor de rosa choque Oh, não provoque, é cor de rosa choque Não provoque, é cor de rosa choque Não, não, não provoque É cor de rosa choque Não, não, não provoque É cor de rosa choque Tchau 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 Tchau